E aí galera, aqui é o editor do Tixinha, e como vocês sabem, o Tixinha nesse exato momento está na China pra comentar o mundial de League of Legends. E pra não deixar vocês sem vídeos, eu vou trazer um vídeo de top 10 clips da Twitch. E claro, tá saindo vídeo aqui direto de segunda a sexta aí pra vocês, beleza? Fica escrito aí pra não perder nada, hein? Então é isso, vamos direto para o vídeo. E aí, aqui eu vou, boys. Oh, meu Deus, eu só f***ing whágued ele. Wait, é que foi meu ulti que f***ing, eu só f***ing deleted ele. Ok. Ok. Ah, o que aconteceu agora? Pretty sure we lose this. Boom, b****, oh my God. Wh- Foi B, foi B, foi B. Consegue atrasar B? Ou voltou A, mano? Nada B, nada B, nada B, velho. Eu tô subindo rato, tô subindo rato, volta A já, já volta A. Eu já tô, já tô aqui. Já tô, vou tocar agora nos caras. Cara, que que eu fiz agora, FZ? Cê é louco, tio? Caralho, mano, pai tá bom, pai tá bom. Ó. Tá de boa. O cara ali quer chupar o seu cubo. Tijolo diz no meio da transa, Barnetinho me dá esse concreto na cara. Não me banho no radi... Só um caminhão no balão. .. ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? O que é isso? Não é, não é? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer 5. Oh, meu Deus. Ok. Ok. Eu acho que alguém tk me. Eu não sei. Então, Rixo que nos imbibe... O que é isso? Eu não conhecia isso não. E isso passa. Aqui, aqui. Eles estão remuneram seus fãs. Ok, eu quero pegar isso. Coelho! Boa! O que foi? Um... Ah Então é isso gente, esse foi o top 10 Se você gostou deixa seu like e também se inscreve no canal para não perder nada Então é isso, valeu e fui